Olá, férs! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu mostro-vos a minha morning routine agora no inverno. Normalmente eu acordo naturalmente, mas hoje acordei com uma chamada e realmente foi isso que me fez acordar. E é claro que eu a seguir vou checar as minhas redes sociais como não poderia deixar de ser. E quando finalmente ganho coragem, é que vou eu enfrentar o mundo pronta para mais um dia. O mundo me aguarda! A primeira coisa que eu faço quando saio da cama é ir levantar os stories, porque senão eu fico com uma preguiça muito superior àquela que eu já tenho. E espereito também o dia e neste dia estava um mau tempo, infelizmente. A seguir vou para a casa de banho fazer o que uma rapariga faz na casa de banho de manhã, não é verdade? Toda a gente faz isto. E de seguida vou muito contente para a cozinha tomar o pequeno almoço, que é tipo a minha refeição preferida. E eu acordo sempre cheia, cheia de fome. E normalmente eu não sou nada original. Os meus pequenos almoços faço quase sempre o mesmo, que é um cafezinho com umas torradinhas. E eu agora tenho substituído a manteiga por Filadélfia, que também fica muito, muito bom. Fica delicioso. E eu enquanto estou a comer, gosto sempre de ir também em vendas redes sociais. Às vezes me meto a ver um vídeo no YouTube. Depende também da minha disposição. Quando termino o pequeno almoço, eu vou tomar um douche. E normalmente eu lavo o cabelo à noite, portanto de dia só tomo mesmo um douche. E depois vou para o quarto, para a pior parte de todas as manhãs, que é fazer a cama. E eu confesso que neste dia estava muito preguiçosa, por isso a cama foi feita assim de uma forma um pouco aldrabada, mas que acaba por ficar bem, não é mesmo? Eu meti as almofadas de uma forma um bocado mais descontraída e pronto, ficou assim, também ficou bem. De seguida vou passar para a minha maquilhagem diária. Se quiserem eu posso fazer um vídeo com a maquilhagem que faço normalmente no inverno, todos os dias. Eu neste dia como também ia filmar decidi fazer algo um pouco mais arrojado. Mas se quiserem eu faço mesmo um vídeo só com a maquilhagem para vocês verem melhor, se vocês estiverem interessadas. Digam-me nos comentários que eu farei. Agora vem a escolha da roupa. E eu para estes dias de inverno, assim meios cinzentos, escolho sempre o mesmo. É um conjunto preto com algo a dar assim um bocadinho de cor, como este colete. E pronto, normalmente é o meu conjunto to go. E é esta a minha rotina matinal e eu estou pronta para sair. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho a todos e nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, fers! Tchau, fers!